E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito diferente e é um vídeo que eu sempre quis gravar aqui no canal. E gente, me lembra muito a época de escola e eu não podia comprar materiais muito caros. E eu sempre fui muito menininha pra essas coisas e eu sempre dava um jeito de ter o meu material ali exclusivo e bem bonitinho, coloridinho e tal. E eu fazia personalização que hoje na internet a gente chama de DIY. E eu trouxe aqui nesse vídeo três ideias. É claro que vocês não precisam fazer igual, mas eu acho que pode inspirar vocês a terem a ideia de vocês, a fazerem do jeitinho que vocês mais gostam. E o vídeo tá muito bacana, deu trabalho pra fazer, então já dê um like aí pra mim. E se inscreva no canal, claro, se é a sua primeira vez aqui. E agora chega de falar que vocês não aguentam mais ver minha cara e vamos pro vídeo. Nós vamos começar com esse caderno e eu paguei só 5 reais nele. E também de um alicate pra gente tirar o arame. E essa parte é bem facinho, é só ir desenrolando até o final. Eu vou usar um papel color set pra encapar as capas. O papel que eu escolhi foi esse aí de bolinha, de um lado é branco e o outro é preto. E aí eu vou encapar com uma cor de um lado e a outra cor do outro. Eu pesquisei na internet alguma coisa que fosse fácil, gente. Eu achei o diamante e eu acho que vai ficar bem lindo. Pra fazer um relevo no caderno eu usei a massa de biscuit. E aí a gente vai amassar um pouquinho e abre ela no tamanho do diamante. Eu precisei de um copo pra deixar mais lisinho. Eu usei o molde de diamante e com o estilete eu tirei as rebarbas. E aí com a cola universal eu colei no caderno. Enquanto secava eu fui fazendo a outra capa. E eu tinha uma fita aqui em casa, eu partia lá no meio. E colei embaixo e em cima do meu caderno. Eu voltei no diamante e fiz os relevos com a ajuda de uma faca. E aí, gente, eu peguei essa tinta acrílica dourada, pintei todo o diamante. E aí pra dar um toque final eu resolvi jogar um pouco de glitter. E foi esse dourado também. E aí pra dar mais resistência na nossa capa eu resolvi colar esse papel transparente. Ele é um adesivo, então é super fácil de aplicar. E esse é o resultado das duas capas já protegidas com o papel. Com a ajuda de um parafuso, gente, eu refiz todos os buraquinhos. É só devolver o arame pro caderno e aí já tá pronta a nossa dica. E a minha segunda ideia foi personalizar o meu lápis de escrever. Eu usei, gente, massa de biscuit e eu começo misturando marrom com branco. A gente vai fazer uma bolinha, depois é só achatar ela e fazer um buraco no meio. E aí a gente já tem o molde da rosquinha e pra tirar toda a marcação é só ir amassando com o dedo. Pra fazer a cobertura a gente vai usar a massa rosa e eu abri ela espalhando por cima da rosquinha. E pra dar um acabamento mais natural eu usei a faca pra dar essa marcação na lateral. E pra fazer o granulado, gente, eu usei todas as cores de massa e fui enrolando, cortei e ficou igualzinho os originais. Você vai passar um pouquinho de cola e jogar por cima. E tá pronto o nosso donut. E, gente, não ficou muito fofinho? Aproveita e se inscreva no canal. Gente, eu juntei muito dinheiro pra comprar um potinho de Nutella e acabou e eu não queria jogar fora. E pra fazer o nosso apontador eu aqueci o parafuso pra fazer o nosso furo na tampa. E depois com uma tinta spray eu decidi pintar todo o frasco pra dar um ar meio tumbler assim, algo mais cult. E eu adorei o resultado. Depois pra tampa eu vim com aquele mesmo dourado. Então esse é o resultado da primeira camada, da segunda camada e aí eu venho com a última camada. Eu tinha um apontador velhinho aqui em casa e pra fixar ele na tampa eu usei a cola universal. E é só pressionar assim, ó, que rapidinho ele seca e fica bem fixo. E pra dar um toque final eu peguei um brinco que eu já nem usava mais e você pode fazer com qualquer objeto que você tenha em casa e que dê pra colar com cola quente. E aí é só colar e está pronto o nosso apontador super tumbler. E esse é o resultado do vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que o Volta às Aulas de Vocês sejam muito bacana, muito especial. É uma fase muito boa de se viver, gente. Eu mesmo sinto falta da época de escola. E eu sei que não vai voltar mais, então bora aproveitar. E é isso. Se você gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se no canal se é a sua primeira vez aqui. E me siga em todas as redes sociais pra gente ficar mais coladinho aí, beleza? Um super beijo e até a próxima. Tchau!